Boa noite pessoal, são 19 horas e 11 minutos, com a graça de Deus, em primeiro lugar, a ti Senhor, toda honra e glória ao Pai, estamos chegando na cidade de Aguariúna Foram 2.812 km percorridos, de São Mateus do Maranhão a Aguariúna Graças a Deus foi uma viagem tranquila Foi uma viagem maravilhosa Fiz um percurso diferente Principalmente ali no Maranhão, depois de presente tudo E aqui estamos Se você colocar Deus em primeiro lugar na tua vida Todos os seus planos vão dar certo Se você projetar E entregar nas mãos de Deus Para que Ele conduza o seu caminho Você vai e volta Na paz Gostaria de agradecer A minha esposa, o Joelho Ficou aí nessas feiras, coita Mas a próxima não vai, coisinha Meus filhos, Milena e Samuel Minha mãe, meu pai Lucas Barros Tá me devendo 50 reais Eu vou cobrar, tio Eu vou cobrar Mas eu não sei nem o que falar mais É só Só agradecer mesmo a Deus Pedi a ele que continue me dando saúde Paz Minha, minha família Agradecer a minha sogra também A dona Dica Que gentilmente me hospedou lá na casa dela E é isso aí Vamos aí pessoal Foram 3 dias Ele é de 10 horas por dia Super tranquilo Não cansei Não fiz loucuras Sempre respeitando o trânsito Respeitando As pessoas Oh meu Deus Obrigado Senhor Obrigado Obrigado Um projeto que começou Passar pela minha cabeça No ano de 2015 Quando eu fui a primeira vez Para o Maranhão Na volta de lá para cá Eu vim de ônibus Enquanto a minha esposa Coitada Estava passando mal Eu vim Olhando o trajeto Olhando as paisagens E projetei Pedi a Deus Que me iluminasse Que me guiasse Que eu iria fazer Essa viagem de moto E graças a Deus Tudo deu certo Aí pessoal Jaguariuna Olhando aqui Foi um total de 6.493.5 km rodados Até agora Entre ida Volta Os passeios Lá no estado do Maranhão Em 20 dias De férias É isso aí pessoal Poxa Se vocês tiverem um projeto Tiverem um sonho Esforça Batalhe Peça a Deus Entregue Nas mãos de Deus Com certeza Tudo vai dar certo Aí pessoal Poucos metros De casa Obrigado Senhor Obrigado Jaguariuna Voltei Obrigado Senhor Obrigado Diante de tua glória Diante de tua glória E aí pessoal Isso aí pessoal Obrigado 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 Obrigado